Olá, o governo federal lançou em novembro de 2019 o programa Verde e Amarelo. A iniciativa reúne ações para estimular a criação de empregos com carteira assinada. O governo espera que 4 milhões de pessoas sejam beneficiadas em 3 anos. Uma das medidas é estimular o primeiro emprego. A prioridade é incentivar a contratação de jovens de 18 a 29 anos. Depois de lutar pelo primeiro emprego, Douglas acaba de assinar sua primeira carteira de trabalho. Aos 17 anos, conseguiu uma oportunidade no mercado de trabalho formal. Muito feliz, né? Eu amo ficar orgulhosa de mim, meus pais. Ver que eu não sou qualquer um, né? Estou correndo atrás. Romper a barreira do mercado de trabalho também é o sonho de Igor, mas ele continua tentando. Hoje em dia eles estão exigindo bastante experiência, porém eu acredito que você adquire experiência na maior parte das vezes no serviço, né? É um ciclo difícil de quebrar. O mercado exige capacitação e a experiência. E o jovem não consegue oferecer nenhum dos dois, justamente porque nunca trabalhou. A consequência é que a faixa etária que vai dos 18 aos 29 anos é a parcela da população mais afetada pelo desemprego. O trabalho inicial para esses jovens também é uma via de formação. Isso é o mais importante, a gente preparar o jovem para o futuro. O programa Verde Amarelo do governo federal quer mudar essa realidade e criar 1,8 milhão de vagas nos próximos dois anos. O plano é baratear o custo do emprego com a desoneração da folha de pagamento, que irá variar entre 30% e 34%. As contribuições do fundo de garantia passam de 8% para 2% e os empregadores ficam desobrigados de recolher as parcelas do INSS. O público-alvo são jovens entre 18 e 29 anos que nunca trabalharam com carteira assinada. Os contratos terão validade de até 24 meses. O salário não pode ser superior a um salário mínimo e meio. E todos os direitos constitucionais, como férias e décimo terceiro, estão assegurados. As desonerações serão compensadas com contribuições sobre o seguro-desemprego. No nosso caso é desoneração de folha com a responsabilidade fiscal, ou seja, apresentando como contrapartida uma nova fonte de receitas. Para Douglas, a estreia no mercado formal foi o primeiro passo de uma longa carreira que ele gostaria que fosse seguida por mais jovens como ele. Espero que muda toda a minha vida, começo a fazer minha história, minha trajetória. O governo federal também se preocupa com quem sonha em começar um negócio. O verde e amarelo têm medidas que estimulam a concessão de microcrédito. Dona Ângela sempre fez biscoitos para complementar a renda. Depois de se aposentar, o bico se tornou a atividade principal. E hoje, ela vende 50 quilos de biscoitos por mês. Mas o negócio só deslanchou quando ela se tornou microempreendedora individual e obteve um empréstimo de 5.500 reais para comprar uma mesa de inox, uma estante e um forno elétrico. O empréstimo eu pago um pouquinho e já fiz uma compra toda, então deu para crescer mais. Não é apenas um sonho. Empreender é uma das atividades que mais contribuem para o desenvolvimento do país, já que cria cadeias de valor, redes de fornecedores e empregos. Assim como Dona Ângela, muita gente conhece um ofício e tem disposição para tomar riscos. Mas não abre o próprio negócio porque não consegue empréstimos para aquele primeiro empurrãozinho, que pode significar a abertura de uma nova empresa brasileira. Somente 6,7 milhões de um total de 38,6 milhões de indivíduos do Cadastro Único possuem empréstimos ativos. Entre a população que recebe até um salário mínimo por mês, os tomadores de crédito representam apenas 11%. No caso do microcrédito, aqueles empréstimos com valores de até 20 mil reais, o número é quase irrisório, 0,2%. O programa Verde Amarelo do Ministério da Economia prevê ações conjuntas com 25 bancos públicos e privados para conceder 40 bilhões de reais em empréstimos e conquistar 10 milhões de novos clientes nos próximos três anos. Nós estamos alterando uma série de leis que tratam do tema para simplificar o processo, para permitir a sua expansão de forma exponencial e o nosso público é e são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis, formais e informais da nossa sociedade. Além da contratação de jovens e a geração de microcrédito, para quem tem baixa renda, o programa Verde Amarelo pretende incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desde os 14 anos, Joana sofre com uma doença degenerativa que enfraquece os ossos. Ela não pode fazer movimentos bruscos por riscos de fratura. Joana está aprendendo a fazer caixas de papel cartão e capas de agendas e cadernos para complementar a renda familiar. O sonho dela era conquistar um emprego, mas nunca conseguiu entrar no mercado formal de trabalho. Entrega currículo, eles falam que depois vão retornar, mas na verdade não há esse retorno. Eu entendo que é por causa da patologia, da doença que eu tenho. Desde 1991, uma lei federal obriga as empresas com mais de 100 empregados a ocuparem parte do quadro de funcionários com pessoas com deficiência. Mas o governo estima que apenas metade das empresas que se enquadram nessa situação cumprem o que diz a lei. O programa Verde Amarelo do governo federal pretende mudar esse quadro reabilitando até 2022 um milhão de pessoas que recebem benefício da Previdência Social por incapacidade. As ações serão custeadas com as multas dadas às empresas que não cumprem a legislação. Uma empresa poderá se associar à outra para completar a cota. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, continuará com 50% do auxílio se ingressar no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência grave contarão em dobro para efeitos de cumprimento da cota pelas empresas. Só tem 17 mil pessoas reabilitadas por ano no universo de mais de um milhão. Então nós estamos criando esse programa para bancar esse esforço juntamente com a priorização dessa reabilitação feita pelo sistema S, pelas entidades filantrópicas, por aquelas entidades que porventura possam ajudar nesse processo de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho. E para ampliar o número de oportunidades, o Verde e Amarelo propõem regras mais amplas sobre o trabalho aos domingos, que atualmente é autorizado dependendo do tipo de atividade. De acordo com o Ministério da Economia, a mudança pode gerar a abertura de 500 mil novas vagas. Trabalhar aos domingos já é realidade para muitos profissionais, como na área do comércio, indústria, hotelaria e saúde. O que o governo propõe com o novo programa Verde e Amarelo é ampliar essa autorização para todas as categorias. A medida estabelece a negociação direta entre empresa e funcionário. Hoje, alguns setores já são autorizados a exercer atividades nesses dias, mas apenas quando há convenção coletiva e acordo com sindicatos, o que, segundo o governo, prejudica a produtividade, principalmente da indústria. Nós tivemos o cuidado de buscarmos a interlocução com uma série de entidades empresariais, na área de serviço, de comércio, de agricultura, na área da indústria, e nós identificamos um potencial de contratação de mais de 500 mil pessoas. A medida também estabelece que, ao trabalhar no domingo, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado em qualquer outro dia da semana. No caso do comércio e serviço, deverá haver folga em pelo menos um domingo a cada quatro. E, para a indústria, um domingo a cada sete. Nós não estamos atingindo a Constituição porque um dia de trabalho semanal remunerado permanece. O que se permite é que haja uma alternância. Para esse empresário do comércio varejista de São Paulo, a medida ajuda funcionários e patrões. Sem dúvida é uma medida que vem para contribuir, sim, sem dúvida nenhuma, que dá essa flexibilidade entre patrão e empregado. Porque, às vezes, parece que só o patrão se beneficia de alguma coisa. Não é verdade. Os funcionários, às vezes, pedem para trabalhar mais e, muitas vezes, não podem, porque passou um determinado número de horas e aí precisa, ah, hora extra, no máximo duas, depois isso não pode mais, você tem que fechar. E o funcionário, mesmo que queira trabalhar, não pode. Acompanhe a TV Brasil Gov nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia.